E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora a Fórmula Truck No jogo automobilista Esse caminhão é o Volvo FH12 Da equipe DB Motorsport Estou no circuito de Brasília Vamos lá, tentando pegar aqui o primeiro lugar Aqui na escova É obrigatório você reduzir ao máximo o caminhão Vamos lá Estou jogando com o volante Logitech G27 O caminhão de trás tentando uma ultrapassagem Mas não deu pra ele não Deixa pra próxima Agora a segunda volta, segundo lugar Errar as marchas nas curvas também É fatal Esse jogo faz parte do automobilista É um jogo muito bacana Um simulador de corridas excepcional E tem várias categorias de carros e pistas Pra quem busca aí uma simulação real De corridas De corridas Eu recomendo também o automobilista Ó, o cara encostando ali atrás Agora terceira volta e segundo lugar Você que está chegando agora Se inscreva no meu canal Deixa aí o teu like O teu comentário Não esqueça de compartilhar no Facebook Com seus amigos Terceira E última volta É realmente o primeiro lugar Não vai dar E terminando a prova Chega a flagra Chega a flagra É o fim da sessão É que o próximo lugar Quintena M Promônia nine Um 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 Muito bem, chegando no box agora Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu E até a próxima Aqui no canal do Luan Game Valeu galera Tchau